James Priscott Joule, 1818 a 1889. Físico inglês, estudou a energia térmica desenvolvida por processos elétricos e mecânicos. No caso dos processos elétricos, demonstrou que a quantidade de calor desenvolvida num condutor é proporcional à corrente elétrica e ao tempo. A unidade de medida de energia e trabalho é Joule, em sua homenagem.